Tem uma segunda parte que é essa virada aí que ele tá fazendo que a gente tem que fazer. Aqui, tânia, né? Aí vem. E só com a parte de cima. Aí vem o que você diz, né? Voltar. Aí vem precisar voltar. É, 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 vem precisar voltar. Vem precisar voltar. Vem precisar. Vem precisar voltar. Vem precisar voltar. Vem precisar. Se inscreva. 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 Se inscreva.